Você recebeu o seu produto, fez todos os procedimentos e constatou que não havia amassados, riscos ou nenhum acessório quebrado, mas ao usar, percebeu que o seu produto não está funcionando corretamente. E agora? Tenha sempre em mãos o manual e veja como proceder em caso de defeitos. Faça um breve checklist verificando se a voltagem do produto está correta e se o plugue está em perfeitas condições. Também tente em outra tomada e se mesmo após todos os testes o seu produto ainda não funcionar, a Fast Shop oferece aos seus clientes a comodidade de troca em até 7 dias após o recebimento. Estando dentro do prazo, entre em contato com a nossa central de atendimento através do atendimento online por e-mail ou chat. Iremos fazer uma breve verificação para identificar se é uma característica do produto ou se é de fato um defeito. Constatado o defeito, forneceremos um protocolo de atendimento e agendaremos a troca do produto. Ao receber o novo produto, não deixe de conferir se existem avarias. Caso o prazo de 7 dias já tenha sido ultrapassado, verifique no manual do usuário os procedimentos para solucionar o seu problema. Se precisar, entre em contato com o fabricante ou com uma das assistências técnicas apontadas, para que eles possam ajudá-lo. E se tiver dificuldades com o fabricante ou assistência técnica, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente por e-mail ou pelo chat em nosso site, no link central de atendimento, para que possamos lhe auxiliar. Desejamos a sua satisfação! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti